O programa Inglês Sem Fronteiras recebe a partir de hoje as inscrições para cursos presenciais de língua inglesa. São mais de 6 mil vagas em cerca de 40 universidades federais cadastradas no programa. Podem se inscrever alunos de graduação, mestrado ou doutorado de universidades públicas. Estudar no exterior, esse é o objetivo de inúmeros jovens em todo o país. Um dos principais alvos é o programa Ciências Sem Fronteiras, que disponibiliza bolsas de estudos para estudantes de graduação e pós-graduação. Mas muitos acabam esbarrando em uma das principais exigências para esse tipo de experiência, o idioma. Por isso, estudar inglês se tornou fundamental para esses jovens. O programa Inglês Sem Fronteiras, que abriu as inscrições nesta terça-feira, oferece mais de 6 mil vagas para cursos presenciais e gratuitos de inglês. Podem participar do programa alunos de graduação e pós-graduação de universidades públicas de todo o país. Nós estamos abrindo essas vagas para estudantes que tenham feito o Enem, com uma pontuação acima de 600 pontos, que é o que se exige para o programa principal de internacionalização, que é o Ciências Sem Fronteiras. Que esteja cursando o My English Online, portanto um curso online ofertado também pelo programa Inglês Sem Fronteiras. E que tenha interesse, evidentemente, em fazer o TOEFL ou se preparar para algum outro programa de internacionalização. São mais de 40 universidades federais cadastradas no programa. Elas ministram cursos presenciais e à distância e também aplicam o TOEFL, que é o teste que mede a proeficiência do estudante na língua inglesa. Esse exame é exigido pelos centros de ensino no exterior. Quanto melhor a nota, maiores são as possibilidades de se conseguir um bom curso. Quando você tira uma nota boa no TOEFL, você tem um atestado de competência linguística que vai te dizer onde é que você está. Não é uma prova que você pode reprovar ou passar. Com aquela prova, você vai poder saber qual é o seu nível de inglês, mais ou menos. E com aquilo ali, você pode atestar na universidade, tanto aqui dentro quanto lá fora, qual é o seu nível de competência linguística naquele idioma. Aquilo serve tanto para autoconhecimento, quanto para você poder ter acesso a programas de pós-graduação, mestrado e doutorado lá fora. Os cursos do Inglês Sem Fronteiras possuem carga horária entre 16 e 64 horas. Os alunos que já fazem o curso na Universidade de Brasília estão animados. Eu nunca tinha feito curso de inglês antes e desde o semestre passado eu estou fazendo aqui no Inglês Sem Fronteiras. E desde então eu estou aprendendo bastante. Eu tenho pelo menos um certificado que eu falo inglês. Aí eu... simplifica muitas coisas. Acredito que vai ajudar bastante. Mais segurança para me candidatar. As inscrições do Inglês Sem Fronteiras podem ser feitas até o dia 11 de setembro pelo site isf.mec.gov.br.